Você com o professor James Dean, ele é o criador do projeto Tudo por um Sonho, que já tem 5 anos. Professor, agora chegando essa boa notícia, né, desses 4 garotos indo para Minas Gerais, como é que o senhor recebeu essa notícia? A gente fica muito feliz, né, da gente ver o trabalho da gente e dar resultado, né. Mas se bem que pra gente, o principal resultado pra gente é poder ver essas crianças engajados no esporte e fora da linha de risco, né, da sociedade, onde eles poderiam hoje estar vendendo drogas ou estar se prostituindo por aí, mas pelo contrário, estão aqui no projeto participando de uma atividade esportiva e além de tudo, a gente procura sempre incentivar a questão do estudo em si, né, porque o homem sem um estudo, ele não é ninguém diante da sociedade. E o nosso grande desejo realmente é poder contribuir nessa construção de uma sociedade melhor, pra gente ter uma Codol melhor, onde as pessoas possam ser pessoas que pensem no futuro. E é isso que a gente tem passado de mensagem pra cada um deles. E essa oportunidade deles irem pra lá também é importante porque se trata de um projeto que visa essa questão, que tem o apoio de uma grande multinacional, né, que é a Vale do Rio Doce, que investe nesse projeto lá em busca dessa construção também, dessa continuidade. Então, o nosso trabalho aqui é apenas o início e lá vai ser dada uma continuidade, onde cada um deles está tendo a oportunidade de poder melhorar de vida, claro, de buscar a realização do seu sonho, como diz o próprio nome do projeto, né, que é a busca de um sonho, de se tornar um profissional do handball. Mas se isso não for possível, serão pessoas que vão ter uma condição de construir uma vida melhor, de serem pessoas do bem, que é o que a gente precisa hoje pra nossa sociedade.